A paz do Senhor, eu me chamo Marta Maria, tenho 60 anos e há 53 anos eu venho andando no deserto. Procurei várias casas, procurei várias igrejas, mas não vou citar nome, inclusive uma me fez desistir de tudo, porque eu fui lá buscar a Deus e aí esse pastor veio me cobrar mil reais que eu tinha que dar e desisti. Não fui mais em igreja, não fui em canto nenhum. Até que um dia eu no celular, eu sempre procurando um pastor, uma coisa para ouvir oração, e encontrei o nosso irmão Vinícius, para a honra e glória do Senhor. Porque o Vinícius tem me ensinado muito, eu tenho aprendido muito. Não que eu esteja fora do deserto, estou no deserto ainda, mas com muita alegria no coração. Vim falar da minha bênção, que para mim é uma grande bênção. Eu tive uma briga muito feia com meu filho, aliás ele que brigou comigo, e a gente ficou quase dois anos sem se falar. Por causa de família, mas isso não vem ao caso. E aí eu assisti numa live do Vinícius, ele falando para a gente colocar tudo no papel e lançar a Deus. E eu falei, eu vou fazer. E fui. Coloquei tudo que eu tinha que colocar e falei, Senhor, estou lançando a Ti. E lancei e não falei mais, sabe? E sempre pedindo a Deus que acompanhasse Ele, que olhasse por Ele em todos os caminhos. Afinal de contas, a gente é mãe. E aí, se passou dois anos, Ele veio até a mim, me pediu perdão. E aí, eu sei que mais um ano e meio, eu orando, pedindo a Deus. E pela honra e glória do Senhor. Hoje, Ele é um homem de Deus. Hoje, Ele vai uma vez por semana na igreja dEle. Já me levou até lá. E eu tenho muito orgulho. Muito orgulho porque Deus estendeu a mão para mim. E nesse dia, realmente, eu entendi que a gente não precisa da igreja. Que a gente tem que ter fé. Tem que se ajoelhar, agradecer e honrar a Deus. Então, para mim, isso é importante. E eu oro todas as noites pedindo pelo nosso irmão Vinícius. E eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado e fica na paz. E a todos um feliz ano novo. Aproprie-se da verdade e da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade. E vai mudar a sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus.